Vamos agora destacar o incansável trabalho da polícia no combate à criminalidade. Um cadeirante monitorado por tornozeleira e a mulher dele foram presos, acusados de receptação. Ei, o amigo meu falava assim, Deus não marca ninguém de graça, irmão. Deus faz as coisas assim, não marca ninguém de graça. Aí, a tornozeleira dele aqui, Prisília está aqui. O casal foi apreendido com vários objetos em uma chácara que foi alvo dos criminosos no início deste mês, no município de Acorizal. Os bandidos fizeram limpa na casa. Até o cachorro foi levado. Levaram até o cachorro, meu Deus do céu. Isso é mole isso aí? E também um homem de 57 anos foi detido por uso de documento falso. Quem tem as informações dessas ocorrências é o nosso querido Zé Porto. Vé, Porto. Ação na polícia e investigadores da delegacia de roubos e furtos de veículos do Cuiabá. Em pouco tempo, na tarde desta terça-feira, os investigadores conseguiram a ação em dois casos que já vinham chamando a atenção na polícia e que, claro, representam situações de flagrante. Em um deles, esse senhor que aparece na imagem aí, que é o Mamedes Benedito dos Santos, de 57 anos, ele parece que caiu em um conto aí que colocaram para ele a venda de um documento falso de uma carteira nacional de habilitação. Aquele esquema que, infelizmente, ainda existe no mercado de picaretas e criminosos que oferecem esses documentos para aquelas pessoas que têm dificuldade em conseguir, pelos meios normais, uma carteira de habilitação. Ele não revelou o valor, mas acabou fazendo essa carteira e ele foi levar um veículo para fazer uma vistoria aqui do DETRAN, que fica ao lado da delegacia de roubos e furtos de veículos. E é claro que lá, né, os peritos analisam toda a documentação. E perceberam até uma certa grosseria, umas alterações grosseiras do documento. Ele acabou preso em flagrante, vai responder aí por uso de documento falso e mais algum crime que a polícia está analisando. Como de praxe, o órgão de trânsito procedeu a ferir o documento de habilitação dele. Prontamente, os profissionais verificaram o indício de falsificação na CNH desse conduzido. O número da habilitação dele referiu-se, indicou para outro titular. E o número do CPF do conduzido indicou que ele tinha um registro de habilitação, um princípio de processo de habilitação, mas não concluído. Com isso, prontamente, se identificou essa CNH dele como falsa. Ele foi conduzido para a delegacia, autuado pelos crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica. O documento vai ser periciado e ele vai ser encaminhado para a audiência de custódia. É um crime sério, né, Itad, delegado? É complicado isso, né? Mas aí são dois crimes que ele incorre aí. E fora que o homem desse conduzindo um veículo, um perigo muito grande do trânsito. Com certeza, né? O primeiro problema aí é o mercado negro, né, de venda de documentos de habilitação no caso. Praticamente, aí foi, segundo o conduzido, ele disse ter sido procurado em seu local de trabalho por uma pessoa que se disse falsamente como profissional, como servidor do DETRAN, e fez a venda para ele dessa habilitação. Então, um procedimento totalmente fora da lei, né? E, além disso, como você disse, ele vai ser responsabilizado por esses dois crimes aí que já vai ficar na folha de antecedentes dele. Já no outro caso, o que acontece? Os policiais conseguiram resolver uma situação que já vinha desde o mês, lá do dia 3 de agosto, onde foi roubado um carro e os ladrões também fizeram limpa na residência. Eles levaram até o cachorro do dono da casa, da família, juntamente com o veículo. E os policiais encontraram, né, o carro já tinha sido recuperado, mas o resto dos objetos, e até o cachorro foi encontrado na casa de um homem e uma mulher, que é o Iris Jones Fernando de Freitas. Esse homem que aparece, ele é cadeirante, tem um problema nas pernas, tipo uma paralisia infantil, e ele é paraplégico, e na realidade está usando ainda tornozeleira eletrônica. Ele já tem várias passagens, já é um criminoso conhecido. Esse é o segundo flagrante aqui da DFVA do dia, esse cidadão Weasley Jones. Ele já teve um flagrante anterior também envolvendo receptação de objetos produtos de crime. Como você disse, ele sofre de uma paraplegia, também já era monitorado com tornozeleira eletrônica, teve preso, mesmo com a dificuldade dele, com o problema de saúde dele, mesmo com os antecedentes dele, e mesmo já utilizando tornozeleira eletrônica, ele vem incidindo no mesmo erro. Novamente está aqui, preso em flagrante com objetos produtos de roubo. Um roubo ocorrido no último dia 3. Como você disse, na oportunidade, além dos objetos recuperados hoje, além de um veículo também que já foi recuperado, hoje até o animal, um cão da raça Pitbull, estava na posse do conduzido. E também foi furtado, foi levado junto com alguma das ações criminais? Não, restou provado que esse cão foi levado junto com toda a raça furtiva do palco do roubo, juntamente com o roubo. Não deixaram nem o cachorro para trás? Sim, nem o cachorro ficou para trás. Então, aí com isso, ele e a mulher dele, você tem que ressaltar que a mulher dele também, salvo engano, o primeiro flagrante, até acho que fui eu que fiz mesmo, o flagrante dela, de receptação também. Na mesma residência estava ela e o Weasley Jones com objetos roubados, anteriormente. Hoje, estão os dois novamente com objetos roubados. Com isso, eles estão autuados pelo crime de receptação e a associação criminosa armada, porque verificamos através de fotografias que chegaram ao nosso conhecimento, o Weasley Jones manuseando armas de fogo, várias espingardias de grosso calibre e, segundo ele disse em seu interrogatório, já para ter essas fotos, para vender essas armas. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Miranda, José Porto, para o Cadeia Neres.